Olá a todos, meu nome é Letícia Rangel Dantas, sou aluna do programa de pós-graduação em Geofísica e orientada pelo professor Ricardo Trindade. O meu trabalho trata sobre a estrutura de poros em arenitos utilizando nanopartículas de magnetita. Eu sou geóloga, formada pela Universidade Federal da Bahia e atualmente faço mestrado no IAG, estudando as propriedades físicas de arenitos com bandas de deformação. O meu trabalho consiste principalmente na aplicação da técnica de isotropia de suscetibilidade magnética para a determinação da estrutura porosa das minhas amostras. Em rochas isotrópicas, cujos grãos magnéticos não apresentam alinhamento preferencial, os eixos principais de suscetibilidade magnética apresentam os mesmos valores, gerando um padrão mais difuso de dados de anisotropia de suscetibilidade magnética, o ASM. Em rochas que passaram por algum tipo de processo deformacional, ou qualquer outro que tenha gerado uma orientação preferencial desses minerais ou uma modificação da forma desses minerais, vai fazer com que os eixos de suscetibilidade apresentem valores diferentes entre eles e geram um padrão de anisotropia de ASM diferente também. Rochas silicicláticas com arenitos, em geral, apresentam a suscetibilidade magnética dada predominantemente por minerais de argila e óxido de ferro. Então, esses eixos principais vão representar a orientação desses minerais, obterão qualquer informação referente ao poro. Contudo, se eu preencho esse poro com um fluido material que tem a suscetibilidade magnética maior do que a da rocha em geral, os eixos passarão a ser representativos desses poros. Para isso, eu vou utilizar o ferrofluido, que é uma suspensão constituída por nanopartículas coloidais de magnetita e pode alcançar tamanho de até 5,6 nanômetros, permitindo que poros muito pequenos, gargantas de poros, sejam preenchidas. Dessa maneira, meu objetivo é caracterizar a distribuição de tamanho e orientação desses poros, a orientação resultante dessa matriz formada pelo ferrofluido, em arenitos com banda de deformação, especificamente na região da banda de deformação, que apresenta uma redução significativa do tamanho dos poros em comparação com a rocha que sofreu pouca fragmentação. Aqui também são alguns métodos complementares necessários para verificar se os dados de anisotropia são coerentes com o que a amostra realmente possui. E aqui, um exemplo dos resultados que eu já tenho. Aqui é um compilado de imagens de microtomografia computadorizada, e essas faixas mais claras correspondem à banda. Então, esse é um compilado de imagens que vai da base até o topo. Como vocês puderam ver, na base eu tenho a maior quantidade de regiões formadas pela banda. E no topo, a porosidade é uma quantidade de bandas menor, sendo praticamente a rocha que não sofreu fragmentação. E aqui, um dado de microflorescência de raio-x, que apresenta a orientação do elemento ferro, provavelmente associado a minerais primários, e aqui a banda de deformação. Bom, é isso, essas são as referências. Obrigada.